Aparece um terceiro elemento dentro dessa casa, é o tal do Lázaro, que se fosse para ser amigo de um dos três, eu era amigo dele. Lázaro nem aparece no primeiro dia, na segunda vez ele só está doente, dando trabalho e morrendo, e depois ele aparece comendo. Eu acho esse cara fantástico, eu queria ser amigo desse cara, que cara de boa. Mas a gente pode pensar que Lázaro é um cara de boa, um cara que não faz nada, ou você pode entender o papel profético de Lázaro nessa família. Depois que serviço reconhece a intimidade como parte da casa, nasce comunhão. Lázaro é a comunhão, Lázaro é o que dá a liga dentro dessa casa. Talvez possa parecer não tão importante assim, mas a gente vai caminhar pela história dessa casa, e eu quero te propor no final a medir se ele é importante ou não. Porque nos capítulos lá na frente, a comunhão adoeceu. E a casa em comum acordo, serviço e intimidade, mandam chamar Jesus. E falam, mestre, a comunhão, aquela que tu amas, está doente, vem depressa. Ou seja, o Senhor deixou a nossa casa mais completa, mas sem comunhão, é como se nada disso tivesse acontecido. Serviço não vai andar separado de intimidade. Jesus ouve esse recado, e ele permanece ainda alguns dias, porque ele sabe exatamente o que Deus vai fazer, porque Deus contou para ele. Jesus dizia, eu não faço nada que eu não vi o meu pai fazer, eu não falo nada que eu não vi o meu pai falar. Então Jesus permanece onde ele estava, até que Lázaro vem morrer, e Jesus vira para os seus discípulos e diz, Nosso amigo Lázaro, ou seja, nossa amiga comunhão, adormeceu, mas nós vamos lá para despertá-lo. Ou seja, isso é interessante, porque num cenário em que muita gente nos dias de hoje pergunta, ah, se Deus existe, por que pessoas morrem? A pergunta que eu te faço é, quem diz que elas morreram? Para Deus, essa não é a morte. Para Deus, só está dormindo. E Jesus disse, eu vou lá para despertá-lo. E os discípulos não entendem o que ele está dizendo, falam, ah, se ela está dormindo, está de boa. Outros dizem, mestre, ainda agora os judeus queriam te matar, o senhor quer voltar para lá? E Jesus fala abertamente então, nosso amigo Lázaro morreu e eu me alegro de que vocês não estivessem lá, para que vocês possam crer. Então eles voltam para a cidade de Marta e Maria, e quando Jesus pisa nas portas da cidade, na entrada da cidade, o serviço corre ao seu encontro, porque o serviço é proativo, o serviço vai à frente. O serviço corre ao seu encontro, se prostra aos seus pés e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ou seja, ela sabe que a presença de Jesus é o que cura uma casa. Ela sabe que se a presença dele estivesse dentro da casa, ela discerne a doença. O motivo da doença foi, Jesus não estava aqui. Se Jesus está em uma casa, está todo mundo mais vivo do que nunca. E naquela hora eu percebo Jesus querendo chamar a Marta para um nível de fé que talvez ela não tenha dentro de si. E Jesus começa a dizer para ela coisas do tipo, você não crê que teu irmão há de ressuscitar? Ou seja, Jesus sabia o que ia acontecer. Eu imagino Jesus com aquele sorrisinho de canto de boca, tipo assim, está todo mundo chorando, mas vocês não fazem ideia do que vai rolar aqui agora. Tipo, Marta, você não crê que teu irmão vai ressuscitar? E naquela hora Marta diz, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Ou seja, ela tem muita informação, ela é muito prática, mas ela não consegue ver isso acontecendo agora. E aí Jesus puxa ela de novo para cima e fala, Marta, olha para mim, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta diz, eu sei que tu és o Cristo, o Messias que havia de vir ao mundo. Ou seja, ela não consegue ver a presença de Jesus transformando esse lugar a partir da situação que se encontra. É engraçado porque o texto é interrompido ali. Marta não consegue mover Jesus. Eu quero que você entenda, nessa hora o serviço reconhece. O meu serviço, o que eu tenho, não é suficiente para mover o Senhor na situação de onde a gente está. Marta volta para casa e ela traz um recado para Maria. Ela diz, o mestre chegou e está te chamando. O engraçado é que na Bíblia não aparece nenhum relato de Jesus chamando Maria. Isso foi uma ideia de Marta. E se eu me apegar simplesmente ao que está escrito para mim, é suficiente para reconhecer algo profético nisso. É aquela hora em que serviço reconhece. Eu não tenho o poder de mover o Senhor como você. É a hora da intimidade entrar em ação. Ou seja, o Senhor está chamando a intimidade. Só a intimidade pode mexer com esse lugar nessa hora. Maria corre então ao encontro de Jesus e quando ela chega aos pés de Jesus, Jesus está exatamente onde Marta o deixou. Isso é uma prova de que serviço não moveu o Senhor naquela hora. Maria se prostra aos pés de Jesus e eu quero que você perceba, eles fazem parte da mesma casa. Ou seja, serviço e intimidade vão fazer a mesma coisa diante do Senhor. Mas cada um com aquilo que carrega. Ela se prostra e diz exatamente a mesma coisa que sua irmã tinha dito. Mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Só que agora acontece uma coisa poderosíssima. Porque o Senhor, vendo os judeus chorando, vendo Maria chorando, acontece o menor versículo da Bíblia. Jesus então chorou. E eu acho lindo você perceber nisso, que quantas vezes eu e você choramos. E a gente naquele dia se perguntava, Senhor, onde é que o Senhor está? Enquanto eu chorava. E talvez esse texto nos responda, eu estava ali chorando com você. Eu estava ali vivendo a experiência humana em você. Eu estou ali não simplesmente sabendo o que está no teu coração. Eu estou ali experimentando o que o teu coração experimenta. E isso é se mover em profunda e íntima compaixão. É você sofrer a dor do outro, a dor do outro. É você chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Naquela hora, intimidade moveu o Senhor com a mesma frase. E Jesus então vira para eles e diz, onde é que vocês colocaram Lázaro? Onde é que vocês colocaram a comunhão? E eles respondem, vem e vê. E levaram eles até o sepulcro. Chegando lá, a Bíblia diz que Jesus se moveu de novo em espírito de uma maneira assustadora. E então ele olha para o sepulcro e ele dá uma ordem. Movam a pedra de lugar. E é engraçado porque nisso Marta vem até Jesus e diz, o Senhor já cheira mal. Porque é de quatro dias. Eu quero chamar a tua atenção para o caráter profético com o qual a gente está tratando essa família. E esse é o texto. Para você entender que muitas vezes a comunhão morreu e alguém colocou uma pedra em cima. E eu acho que não tem ninguém melhor para mover essa pedra do que aquele que colocou a pedra no lugar. Ou seja, você rolou para um lado, você sabe rolar ela para o outro. Você vai ter que se esforçar agora para mover isso de lugar. Alguém vai ter que dar o primeiro passo e pedir perdão. Alguém vai ter que dar o primeiro passo e reconhecer suas falhas. E é desagradável, Marta diz, já cheira mal. Muitas vezes vai cheirar mal quando a gente der o primeiro passo. Mas a gente só precisa dar um passo para o milagre acontecer. Amém? É só um passo que é preciso. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Eu acho interessante Jesus falar para a gente, cansado e sobrecarregado, ir até ele. E não ele ir até essas pessoas. O que ele quer dizer? Eu te dou força para dar um passo em minha direção. Eu não estou te mandando correr uma maratona para me alcançar. Eu estou te dizendo, dá mais um passo porque eu estou logo diante de você. Quando você der o primeiro passo, pode deixar que eu faça o resto. Rolaram a pedra. Eu imagino que o cheiro de defunto saiu. E naquela hora Jesus faz uma das orações mais interessantes que eu já vi ele fazer na Bíblia. Ele diz assim, Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu só estou falando isso por causa do povo que está vendo. E eu acho isso no mínimo interessante. A oração dele foi só essa. Foi, Pai, graças eu te dou porque o Senhor me ouviu. Obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Eu só estou falando isso por causa do povo que está aqui me vendo. Ou seja, é Jesus simplesmente tomando consciência da presença do Pai aonde Ele está. Naquela hora Jesus simplesmente diz, Lázaro vem para fora. E eu quero que você tente imaginar a cena como se fosse num filme. Todo mundo voltando os olhos para dentro do túmulo agora. Esperando algo acontecer. E de repente algo começa a se mover lá dentro. E de repente aquele que estava morto sai para o lado de fora. O que estava morto está vivo. Ele ainda está atado com os pés e mãos. Ele ainda está com veste de morto. Ele ainda está com cheiro de morto. Ele ainda está com cara de morto. Mas ele está completamente vivo. E agora a missão que Jesus nos dá é desenfaixa ele e deixe-o ir livremente. Cara, o milagre aconteceu e Jesus agora está me dando a receita de manter a comunhão viva. Cuide dela. Perceba que isso é precioso. Perceba o quão sensível é o que eu causei no meio de vocês. Vocês não podem deixar isso morrer.